No dia do professor, finalistas do Educador Nota 10 prestam solidariedade ao professor agredido por alunos no Rio de Janeiro. Nós temos que persistir, porque é só com a educação que o indivíduo se transforma. No dia do professor, educadores Nota 10 de todo o país prestam solidariedade e apoio ao docente humilhado por alunos em uma escola pública do Rio de Janeiro. O vídeo viralizou nas redes sociais e comoveu o Brasil. Nele, alunos de uma escola em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, desrespeitam e ameaçam o professor Tiago dos Santos Conceição durante uma prova no dia 18 de setembro. Humilhado, Tiago pediu demissão da escola e só deve voltar a lecionar no ano que vem. O que eu tenho aproveitado nesse tempo é para me qualificar, porque eu sei que esses alunos, meus alunos, eles precisam de mim. E eu não quero ficar muito tempo afastado. Tiago encontra forças nas diversas demonstrações de solidariedade que vem recebendo de alunos, como este vídeo. Minha mãe me mostrou os vídeos que fizeram com você e eu fiquei muito, muito triste. Ele conta que desde os 10 anos sabia que seria professor. Tiago tem mais dois irmãos e foi o único que cursou o ensino superior. Ele diz que o episódio jamais será esquecido, mas também não impedirá de seguir o sonho de lecionar. Eles são reféns dessa sociedade, onde que não valoriza os profissionais da educação, onde que o governo não olha para a educação com um olhar especial, onde que os pais também não dão assistência à escola. Preparamos uma surpresa para Tiago. As mensagens de apoio gravadas pelos finalistas do Prêmio Educador Nota 10 deste ano, entre outros professores do país. A mensagem que eu posso dar para você, Tiago, é que você nunca desista de ser educador. Você é um exemplo para todos nós de persistência e de todos os problemas que a gente enfrenta em sala de aula. Brother, lá do Rio, muita força, porque a gente às vezes passa por algumas barras e não sabe como é que vai buscar forças e de onde vai buscar forças, mas a solução a gente ainda sabe e acredita que é a educação. Paulo Freire, tem uma frase dele que move muito a minha docência, que ele fala assim, olha, não me interessa chegar na utopia. O importante é a estrada, o processo, o valor da luta. Siga em paz, cuide da sua saúde e reflita sobre a prática pedagógica, porque você tem que estar inteiro se você for continuar. É bom, né? Depois de tudo o que aconteceu, de todo aquele episódio que a gente prefere usar como experiência, ouvir recado de pessoas que são profissionais como você, atuam na tua área e dar uma esperança. Dá uma esperança em receber todo esse apoio, porque, como eu disse, aquele aluno, ele não feriu somente a mim, ele feriu a toda a categoria. Nós temos que persistir, porque é só com a educação que o indivíduo se transforma. Verdade, são lindas mensagens de incentivo que são para todos os professores do Brasil, né? Olha, Joice, eu sou filha de professores, né? Irmã de professor, professor de escola pública, alfabetizadora, é uma realidade que eu conheço bem. Infelizmente, isso está acontecendo, a gente estava falando disso, da coisa da autoridade do professor em sala de aula. Começa dentro de casa, dos pais dizendo para os filhos, o professor é autoridade em sala de aula, né? Não adianta ele chegar lá sem essa orientação. Então, diga para o seu filho que o professor é autoridade em sala de aula. Questionar, tirar dúvidas é uma coisa, desrespeitar é inaceitável. Joice já citou um pouco dos problemas que precisam mudar urgentemente. Perfeito. E, Thais, é exatamente, diga para os seus filhos que o professor é autoridade e, quando o professor corrigir o seu filho ou der nota baixa, aceite essa autoridade também, né? Porque, hoje em dia, os pais é que são os primeiros a vir exigir da escola a punição contra a figura do professor, né? Ensinam para a criança que, não, você se revolta, você luta contra quem tem, contra os seus interesses sempre, não respeite minimamente a hierarquia dali. E, dali, a gente tem esse caos que a gente conhece, né? Pouco investimento. O que a gente tem? A dedicação real dos profissionais da área, né? Isso é o que a gente tem. Mas, de resto, toda a estrutura que devia estar em volta disso, o governo, empresas, mesmo famílias e tudo, parece que tudo isso está faltando aí de uma maneira muito séria, né? Eles fazem verdadeiros milagres em sala de aula, né? Isso é a verdade.